Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório Parte 2 Tratados e reflexões sobre as festas e dores de Maria Santíssima Tratado 1 As festas de Nossa Senhora 1º Da Imaculada Conceição Resumo Histórico Pelos fins do século VII apareceram alguns hinos e, a partir do século VIII, celebravam-se em vários conventos do Oriente festas em louvor da Imaculada Conceição. Em 1166, o imperador Manuel Conneno declarou a festa como feriado nacional. Do Oriente veio ela para o sul da Itália, de onde passou para a Normandia. Mais tarde, tornaram-se os franciscanos inconfundíveis beneméritos da propagação e popularização da festa. Veio depois o período das discussões teologais nas escolas. Nelas ficaram bem assentadas e esclarecidas as noções e as provas. Pôde assim, Pio IX, declarar dogma de fé e doutrina que ensina a ter sido a Mãe de Deus, concebida sem mancha por um especial privilégio divino. Dava-se isto aos 8 de dezembro de 1854, pela Bula Inefábilis. Pio IX, ao declarar Santo Afonso doutor da igreja, afirmou que nos escritos do santo, encontrara belamente exposto e irrefutavelmente provado, o que definira como chefe da cristandade. Nota do autor Capítulo 1 Quanto convinha as três pessoas divinas preservar Maria da culpa original? Incalculável foi a ruína que o maldito pecado causou a Adão e a todo o gênero humano. Perdendo então miseravelmente a graça de Deus, com ela perdeu também todos os outros bens que no começo o enriqueciam. Sobre si e seus descendentes, ao lado da cólera divina, atraiu uma multidão de males. Dessa comum desventura quis Deus, entretanto, eximir a Virgem Bendita. Destinara-a para ser a mãe do segundo Adão, Jesus Cristo, o qual devia reparar o infortúnio causado pelo primeiro. Ora, vejamos quanto convinha as três pessoas preservar Maria da culpa primitiva. E por isso, por ser ela filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Ponto primeiro Convinha ao Pai Eterno isentar da culpa original a Maria 1. É Maria a filha primogênita do Pai Eterno Declara-o ela própria com as palavras do Eclesiástico Eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas Os sagrados intérpretes e os santos padres aplicam-lhe esse texto e a própria igreja dele se serve na festa da Imaculada Conceição Com efeito, é Maria a primogênita de Deus por ter sido predestinada juntamente com o Filho nos decretos divinos antes de todas as criaturas Assim o ensina a escola dos escotistas Ou então é a primogênita, depois da previsão do pecado como quer a escola dos tomistas São acordes, porém, uns e outros em chamá-la primogênita do Senhor Sendo assim, era sumamente conveniente que Maria sequer um instante fosse escrava de Lúcifer, mas pertencesse sempre e unicamente a seu Criador Tal se deu em realidade, conforme as palavras da Virgem O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos Com razão, pois, lhe dá Dionísio, arcebispo de Alexandria o título de única e exclusiva filha da vida diferente das outras mulheres que, nascendo em pecado, são filhos da morte Criá-la em graça bem convinha, portanto, ao Pai Eterno 2. A missão de reparadora do mundo perdido e de medianeira entre Deus e os homens apresenta o segundo motivo para a preservação da Virgem Maria Assim a chamam os santos padres especialmente São João Damasceno, que diz Ó Virgem bendita, nascestes para servir a salvação de toda a terra Por isso, na opinião de São Bernardo foi a Arca de Noé uma figura de Maria Naquela foram livres os homens do dilúvio tal como, por Maria, somos salvos do naufrágio do pecado Há somente a seguinte diferença Por meio de Maria, foi todo gênero humano libertado Daí o chamar-lhe o Pseudo-Atanásio Nova Eva, mãe dos vivos Nova Eva, porque a primeira foi mãe da morte Mas a Virgem Santíssima é mãe da vida São Teófano, bispo de Nicea Diz a Senhora a mesma saudação Eu vos saúdo porque tirastes o luto no qual Eva nos amortalhou São Basílio, nela saúda a reconciliadora dos homens com Deus Santo Efraim, a pacificadora do mundo-universo Ora, é inconveniente que o intermediário da paz Para aplacar um juiz, não se lhe pode mandar em seu inimigo Observa Gregório Magno Este, em vez de o aplacar, mais o irritaria Entretanto, Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens Logo, absolutamente não podia aparecer como pecadora e inimigo de Deus Mas só como sua amiga toda imaculada Mais um motivo reclamou que Deus preservasse Maria da culpa original 3. Sua missão de vencedora da serpente infernal Seduzindo esta a nossos primeiros pais Trouxerá a morte a todos os homens O Senhor por isso lhe predisserá Porém, nemizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a descendência dela Ora, Maria devia ser a mulher forte Posta no mundo para vencer a Lúcifer Não convinha certamente, então Que a princípio houvesse sido subjugada e escravizada por ele Era, pelo contrário Mais razoável que permanecesse livre sempre de toda mácula E de toda sujeição ao inimigo Esse espírito mau buscou, sem dúvida Infeccionar a alma puríssima da Virgem Como o infeccionado já havia com seu veneno A todo o gênero humano Mas, louvado seja Deus O Senhor a previniu com tanta graça Que ficou livre de toda mancha do pecado E dessa maneira E dessa maneira, pôde a Senhora abater e confundir A soberba do inimigo Como declara Santo Agostinho Ou quem quer que seja O autor do comentário do Gênesis Sobretudo, o motivo levou o Eterno Pai A tornar ilesa do pecado de Adão A essa sua filha Eilo 4. A eleição dessa Virgem para a Mãe de seu Filho Unigênito Assim fala São Bernardo a Senhora Antes de toda criatura Fostes destinada na mente de Deus Para a Mãe do Homem de Deus Se não por outro motivo Pois ao menos pela honra de seu Filho Que é Deus Era necessário que o Pai Eterno A criasse pura de toda mancha Escreve São Tomás Devem ser santas e limpas Todas as coisas destinadas para Deus Por isso Davi Ao traçar o plano do Templo de Jerusalém Com a magnificência digna do Senhor Exclamou Não se prepara a morada para algum homem Mas para Deus Ora O soberano Criador Havia destinado Maria Para a Mãe de seu próprio Filho Não devia então Lhe adornar a alma Com todas as mais belas prendas Tornando-o a digna habitação De um Deus Afirma o Beato Dionísio Cartucho O Divino Artífice do Universo Queria preparar para seu Filho Uma digna habitação E por isso ornou a Maria Com as mais encantadoras graças Dessa verdade Asegura-nos a própria Igreja Na oração Depois da Salve Rainha Atesta que Deus preparou o corpo E a alma da Santíssima Virgem Para serem na Terra Digna habitação de seu Inigênito Como é sabido A primeira glória para os filhos É nascer de pais pobres A glória dos filhos São os seus pais Por isso Na sociedade Menos mortifica passar por pobre E pouco informado Do que ser tido por vil de nascença Pois com sua indústria Pode o pobre enriquecer E o ignorante fazer-se douto Com seus estudos Mas quem nasce vil Dificilmente pode nobilitar-se Ainda que o consiga Está exposto a ver Que lhe atirem em rosto A baixeza de sua origem Deus, entretanto Podia dar a seu filho Uma mãe nobilíssima E ilibada da culpa original Como então admitir Que lhe tenha dado Uma manchada pelo pecado? Como dar a Lúcifer O ensejo de exprobar Ao filho de Deus A vergonha de ter nascido De uma mãe Que outrora for escrava Sua E inimiga de Deus Não O Senhor não lhe o permitiu Proveu a honra De seu filho Fazendo com que Maria Fosse sempre imaculada Assim a fez digna mãe De tal filho Como testemunha A igreja ocidental Dom algum Jamais concedido A alguma criatura Do qual não fosse Enriquecida também A virgem É este um axioma Comum Entre os teólogos Para confirmá-lo Eis as palavras De São Bernardo O que a poucos mortais Foi concedido Não ficou Sonegado A excelsa virgem Nem sombra De dúvida Pode haver nisto São Tomás De Vila Nova Assim depõe Nenhuma graça Foi concedida Aos santos Sem que Maria A possuísse Desde o começo Em sua plenitude Há porém Entre a mãe de Deus E os servos de Deus Uma infinita distância Segundo a célebre Sentença De São João Damasceno Logo A sua mãe Terá Deus Conferido Privilégios De graças Em todo o sentido Maiores De quantos Otorgou A seus servos Forçosamente Assim teremos De concluir Com São Tomás Isto suposto Pergunta Santo Anselmo O grande Defensor Da Imaculada Conceição Faltaria Poder A sabedoria Divina Para preparar A seu filho Uma morada Pura E para Preservá-la Da mancha Do gênero Humano Pois Continua O santo Deus Que pôde Eximir Os anjos Do céu Da ruína De tantos Outros Não teria Podido Preservar A mãe De seu filho A rainha Dos anjos Da queda Comum Aos homens E acrescento Eu Deus Que pôde Conceder A Eva A graça Do vir ao mundo Imaculada Não teria Podido Concedê-la Também A Maria Ah Certamente Que sim Deus Podia Fazê-lo E assim O fez Diz Por isso Santo Anselmo A virgem A quem Deus Resolveu Dar A seu filho Único Tinha de Brilhar Numa pureza Que ofuscasse De todos Os anjos E de todos Os homens E que fosse A maior Imaginável Possível Abaixo De Deus Por todos Os motivos Era isso Conveniente São João Damasceno Exprime O mesmo Pensamento Com mais Clareza O Senhor A conservou Tão pura No corpo E na alma Como realmente Convinha Aquela Que iria Receber A Deus Em seu seio Pois Santo Como ele é Procura Morar Só entre Os santos Portanto O eterno Pai Podia Dizer A esta Filha Como o lírio Entre os espinhos És tu Minha amiga Entre as Filhas Pois Enquanto As outras Foram Manchadas Pelo Pecado Tu Fostes Sempre Imaculada E cheia De graça Ponto Segundo Convinha A Deus Filho Preservar Da culpa A Maria Como sua Mãe 1 Podia o filho Criar Para si Uma mãe Ilibada Nenhum Outro Filho Pode escolher Sua mãe Mas se Algum Deles Fosse Dada Tal Escolha Qual Seria Aquele Que Podendo Ter Por mãe Uma Rainha A Quisesse Escrava Ou Podendo Tê-la Nobre A Quisesse Viu Ou Podendo Tê-la Amiga A Quisesse Inimiga De Deus Ora O filho De Deus E ele Tão Somente Pôde Pôde Escolher Se Mãe A Seu Agrado Por Conseguinte Deve-se Ter Por Certo Que A Escolheu Tal Qual Convinha A Um Deus Mas A Um Deus Puríssimo Convinha A Uma Mãe Isenta De Toda A Culpa Fela Por Isso Imaculada Escreve São Bernardino De Sena E Aqui Quadra Uma Passagem De São Paulo Pois Convinha Que Houvesse Para Nós Um Pontífice Tal Santo Inocente Impoluto Segregado Dos Pecadores Um Doutor Faz Observar Que Segundo O Apóstolo Foi Conveniente Que Nosso Redentor Fosse Separado Tanto Do Pecado Como Até Dos Pecadores Também São Tomás O Afirma Com Palavras Aquele Que Veio Para Tirar O Pecado Devia Ser Segregado Dos Pecadores Quanto A Culpa Que Pesava Sobre Adão Mas Como Poderia Jesus Cristo Dizer Se Separado Dos Pecadores Se Pecadora Lhe Fosse A Mãe Diz Santo Ambrósio Cristo Procurou Se Não Aqui Na Terra Mas No Céu Um Vaso De Eleição No Qual Baixou Ao Mundo E Fez Do Seio Da Virgem Um Tempo Sagrado Em São Paulo O Primeiro Homem Formado Da Terra É Terreno O Segundo Vindo Do Céu É Celeste De Vaso Celeste Chama Ambrósio A Divina Mãe Não Que Maria Não Fosse Terrena Por Natureza Como Sonhariam Alguns Hereges Mas Porque Ela É Celeste Pela Graça E Excede Os Anjos Do Céu Em Santidade E Pureza Assim Convinha Ao Rei Da Glória Que Havia De Habitar Em Seu Seio Conforme A Santa Brígida O Revelou São João Batista O Mesmo Dizem As Palavras De Deus Pai A Referida Santa Maria Foi Ao Mesmo Tempo Um Vaso Puro E Manchado Puro Porque Era Formosíssima Manchado Porque Nascida Dos Pecadores Não Obstante Foi Concebida Sem Pecado As Últimas Palavras Não Devem Ser Entendidas Como Se Cristo Senhor Fosse Capaz De Contrair Culpa Significam Apenas Que Não Devia Passar Pelo Próbrio De Nascer De Uma Criatura Manchada Pelo Pecado E Escrava Do Demônio 2 A Honra Do Filho Reclamava-lhe Por Mãe Uma Criatura Imaculada Diz O Espírito Santo A Glória Do Homem Provei Da Honra De Seu Pai E O Desdouro Do Filho É Um Pai Sem Honra É Por Isso Observa o Pseudo Agostinho Que Jesus Preservou O Corpo De Maria Da Corrupção Depois Da Morte Pois Ser-lhe Ia Desonroso Corromperem-se As Carnes Virginais De Que Ele Se Havia Revestido Para O Senhor Seria Um Opróbio Portanto Nascer De Uma Mãe Cujo Corpo Fosse Entregue A Podridão Ora Quanto Mais O Seria Então Se Esta Mãe Tivesse A Alma Corrompida Pela Podridão Do Pecado Note Se Além Disso Que A Carne De Jesus É Maria E De Tal Modo É Que Segundo Sobredito Autor Até Depois Da Ressurreição Ela Ficou Sendo A Mesma Que Tomara De Maria Sobre Isso Observa Arnoldo De Chartres Uma É A Carne De Jesus E De Maria Na Minha Opinião Não Dividem Eles Por Isso Entre Si A Grandeza Mas Possuem A Mesma Glória Estabelecida Esta Verdade Qual Seria A Consequência Se Maria Tivesse Sido Concebida Em Pecado Para O Filho Embora Não Pudesse Contrair A Nódula Do Pecado Daí Resultaria Sempre Uma Tal Ou Qual Mancha Pois Não Havia Assumido Uma Carne Outrora Corrumpida Pela Culpa Vaso De Corrupção Sujeita A Lúcifer 3 A Dignidade Do Filho Exigia Uma Mãe Nos Esplendores De Consumada Santidade Maria Não Foi Sua Mãe Senão Também Digna Mãe Do Salvador Tal A Proclama O Coro Uníssono Nos Santos Padres Diz Egberto Abade De Ischoenau No Teu Seio Virginal Escolheu O Rei Dos Reis Sua Primeira Habitação Só Tu Foste Achada Digna Por Ele E São Tomás De Vila Nova Antes De Conceber O Verbo Divino Foste Digna De Ser Mãe De Jesus Cristo A Própria Igreja Atesta Que A Virgem Mereceu Ser Mãe De Deus Isso Explicando Diz São Tomás Não Pôde Maria Merecer Propriamente A Encarnação Do Verbo Mas Com Socorro Da Graça Mereceu Tão Grande Perfeição Que Se Tornou Digna Mãe De Um Deus Também Assim Pensa O Pseudo Agostinho Por Causa Da Sua Singular Santidade E Por Mercê De Deus Mereceu A Virgem Ser Julgada Singularmente Digna De Conceber O Altíssimo Acima Toda Dúvida Por Mãe Certamente Por Sua Graça A Tornou Digna De Tão Sublime Honra E Daí O Santo Deduz Que Jamais Cometeu Maria Pecado Atual Nem Venial Sequer Digna Digna Não Teria Sido Ao Contrário Como Mãe De Jesus Cristo Por Quanto A Ignomínia Da Mãe Passaria Para O Filho Descendente De Uma Pecadora Cometesse Maria Um Só Pecado Venial Que Enfim Não Priva A Alma Da Divina Graça E Já Não Seria Digna Mãe De Deus E Quanto Menos O Seria Então Se Sobre Ela Passasse A Culpa Com Semelhante Culpa Torna-se Inimiga De Deus E Escrava Do Demônio Levou Esta Reflexão Santo Agostinho A Pronunciar Aquela Célebre Sentença Nem Se Deve Tocar Na Palavra Pecado Em Se Tratando De Maria Isso Por Respeito Aquele De Quem Mereceu Ser A Mãe O Qual A Preservou De Todo O Pecado Por Sua Graça Com São Pedro Damião E São Paulo Devemos Pois Ter por certo Que o Verbo Encarnado Escolheu Para si mesmo Uma mãe digna Do a qual se não tivesse Que envergonhar Desprezivelmente Os Judeus Chamavam A Jesus De Filho De Maria Isto É Filho De Uma Mulher Pobre Não É Sua Mãe Essa Que É Chamada Maria Não O Atingiu Esse Desprezo A Ele Que Vinha Dar Ao Mundo Exemplos De Humildade E Paciência Mas Ser Leia Certamente Um Grande Opróbrio Se Demônios Não É Sua Mãe Essa Que É Pecadora Que Nascesse Jesus De Uma Mãe Disforme E Mutilada Do Corpo Ou Possessa Do Demônio Seria Igualmente Inadmissível Quanto Mais Por Conseguinte O Será O Nascer Ele De Uma Mulher Cuja Alma Por Algum Tempo Houvesse Sido De Formada E Possessa Por Lúcifer É Deus A Própria Sabedoria Ó Como Soube Fabricar A Casa Em Que Havia De Habitar Na Terra E Como Conseguiu Fazê-la Realmente Digna De Si Mesmo O Altíssimo Santificou Seu Tabernáculo Deus Está No Meio Dele O Senhor Diz Davi Santificou Seu Tabernáculo Desde O Raiar Da Manhã Isto É Desde O Princípio De Sua Vida Para O Tornar Digno De Si Pois Não Convinha A Um Deus Tão Santo Outra Habitação Que Não Uma Santa A Santidade Convém A Vossa Casa Senhor Protesto Senhor Que Nunca Há De Entrar Ou Habitar Na Alma Maligna Ou No Corpo Sujeito Ao Pecado Como Supor Então Que Houvesse Determinado Morar Na Alma E No Corpo De Maria Sem Antecipadamente Santificá-los E Preservá-los De Toda Mancha Do Pecado Pois São Tomás Acentua Que O Verbo Eterno Habitou Não Só Na Alma Como Também No Seio De Maria Canta A Santa Igreja Senhor Não Tivestes Horror De Habitar No Seio Da Virgem Com Efeito A Deus Repugnaria Habitar No Seio De Uma Inês De Uma Gertrudes De Uma Santa Teresa Embora Santas Foram Enfim Essas Virgens Maculadas Pelo Pecado Original Não Horrorizou Entretanto Fazer-se Homem No Seio De Maria Porque Esta Virgem Predileta Foi Sempre Ilibada De Culpa E Jamais Possuída Pela Serpente Inimiga Por Isso Escreve O Pseudo Agostinho O Filho De Maria Não Edificou Para Sua Habitação Outra Mais Digna Do Que Maria Que Nunca Foi Escravizada Pelos Inimigos Não Quem Quem Jamais Ouviu Dizer Pergunta São Cirilo De Alexandria Que Um Arquiteto Erguendo-se Uma Casa De Morada Consentisse Que Um Seu Inimigo A Possuísse Inteiramente E Habitasse 4 Convinha Ao Legislador Do Quarto Mandamento Preservar Sua Mãe Da Mancha Original O Senhor Nos Deu O Preceito De Honrar Os Nossos Pais Ele Próprio Não Quis Deixar De Observá-lo Ao Fazer-se Homem Nota São Metódio E Por Isso Cumulou Sua Mãe De Todas As Graças E Honras Portanto Conforme Pseudo Agostinho Deve-se Certamente Crer Que Jesus Preservou Da Corrupção O Corpo De Maria Depois Da Morte Como Acima O Ora Quanto Menos Então Teria Jesus Cristo Atendido A Honra De Sua Mãe Se A Não Houvesse Preservado Da Culpa De Adão Certamente Pecaria O Filho Que Podendo Preservar A Mãe Da Culpa Original Não O Fizesse Logo Observa O Agostiniano Tomás De Estrasburgo Mas Continua Ele O Que Para Nós Seria Pecado Não Seria Certamente Decoroso Ao Filho De Deus Podendo Fazer Sua Mãe Imaculada Telo Ia Deixado De Fazer Não É Isso Impossível Diz Gerson Além 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 do Mais É Sabido Que O Salvador Veio Ao Mundo Mais Para Remir A Maria Do Que A Todos Os Outros Homens Escreve São Bernardino De Sena Dois Porém São Os Modos De Remir Na Opinião De Soares Consiste O Primeiro Em Levantar O Decaído E O Segundo Em Preservá-lo Da Queda É Fora De Dúvida Que Este Último É O Mais Nobre Observa Santo Antonino Por Ele Se Previne Ao Dano E A Nódua Que Resultam Da Queda Quanto A Maria Devemos Crer Por Conseguinte Que Foi Remida Por Este Modo Mais Nobre E Modo Mais Conveniente A Mãe De Deus Como Reafirma Um Escritor Sobrenome De São Bo Aventura Diz Sobre Isto Com Muita Elegância E Cardeal Cusano Os Outros Tiveram O Redentor Que Os Livrou Do Pecado Já Contraído Porém A Santíssima Virgem Teve Um Redentor Que Em Sendo Seu Filho A Livrou De Contrair O Pecado Em Conclusão A Este Ponto Recordo As Palavras De Hugo De São Vitor Se O Cordeiro Foi Sempre Imaculado Sempre Libada Deve Também Ter Sido A Mãe Porque É Pelo Fruto Que Se Conhece A Árvore E Por Isso Assim A Saúda Ó Digna Mãe De Um Digno Filho Maria Era De Fato Digna Mãe De Tal Filho E Só Jesus Era Digno Filho De Tal Mãe Acrescenta Depois Ó Formosa Mãe Do Belo Filho Ó Excelsa Mãe Do Digamos-lhe Depois Com O Assim Chamado Santo Edelfonso Alimentai Com Vosso Leite Ó Mãe O Vosso Criador Alimentai Aquele Que Vos Fez E Tão Pura E Tão Perfeita Vos Criou Que Merecestes Que De Vós Ele Próprio Tomasse O Ser Humano Se Conveio Ao Pai Preservar Maria Do Pecado Porque Ele Era Filha E Ao Filho Porque Ele Era Mãe Está Visto Que O Mesmo Se Há De Dizer Do Espírito Santo De Quem Era Virgem Esposa Ponto Terceiro Sendo-lhe Maria Esposa Convinha Ao Espírito Santo Preservá-la Da Mancha Original 1 A Esposa Do Espírito Santo Convinha Uma Formosura Elibada Foi Maria A Única Que No Dizer De Pseudo Agostinho Mereceu Ser Chamada Mãe E Esposa De Deus Com Efeito A Severa É Admero O Espírito Santo Veio Corporalmente A Maria Enriqueceu A De Graça Sobre Todas As Criaturas E Nela Repousou Fazendo A Sua Esposa Rainha Do Céu E Da Terra Veio Corporalmente A Maria Diz Ele Quanto Ao Efeito Pois Veio Formar De Seu Corpo Imaculado O Imaculado Corpo De Jesus Assim Lhe Predisse O Arcanjo O Espírito Santo Descerá Sobre Ti Chama-se Por isso Maria Templo Do Senhor Sacrário Do Espírito Santo Porque Por virtude Dele Se Tornou Mãe Do Verbo Encarnado Observa São Tomás Suponhamos Que Um Excelente Pintor Tivesse Que Desposar Uma Noiva Formosa Ou Feia Conforme Os Traços Que Lhe Desse Que Diligência Não Empregaria Então Para Torná-la A Mais Bela Possível Quem Poderá Pois Dizer Que Outro Tenha Sido O Modo De Agir Do Espírito Santo Relativamente A Maria Podendo Criar Uma Esposa Toda Formosa Qual Lhe Convinha Tê-lo Ia Deixado De Fazer Não Tal Como Lhe Convinha O Fez Como Atesta O Próprio Senhor Celebrando Os Louvores De Maria És Toda Formosa Minha Amiga Em Ti Não Há Mancha Original Na Asserção Dos Santos Ildefonso E Tomás Essas Palavras Se Entendem Na Virgem Conforme Refere Cornélio A Lápide São Bernardino de Sena E São Lourenço de Chiriano Afirmam Que Se Devem Entender Justamente Da Imaculada Conceição De Maria De Onde A Palavra De Raimundo Jordão Virgem Bendita És Formosíssima Em Todo Sentido Em Ti Não Há Mancha Alguma De Qualquer Pecado Leve Ou Grave Original Idêntico É É o Pensamento Do Espírito Santo Chamando Sua Esposa De Jardim Fechado E Fonte Selada O Pseudo Jerônimo Escreve É Maria Esse Jardim Fechado Essa Fonte Selada Jamais Os Inimigos Nela Entraram Para Ofendê-la E Sempre Peraneceu Ilesa Santa Na Alma E No Corpo Do Mesmo Modo Saúda Egberto És Um Jardim Fechado No Qual Mão De Pecadores Nunca Penetraram Para Lhe Roubar As Flores 2 A Esposa Do Espírito Santo Convinha Uma Santidade Sem Par Sabemos Que Acima De Todos Os Santos E Anjos O Divino Espírito Amou Maria Como Acentua Soares Com São Lourenço Justiniano E Outros Desde O Princípio Amou-a Exaltando-a Em Santidade Sobre Todas As Criaturas Insinua Davi Com As Palavras Seus Alicerces Estão Sobre As Montanhas Santas O Senhor Ama As Portas De Sião Mais Do Que A Todas As Tendas De Jacó E O Mesmo Altíssimo Afundou Tais Expressões Significam Que Maria Foi Santa Desde O Momento De Sua Conceição É o que Parecem Dizer Ainda Outras Palavras Do Espírito Santo Nos Provérbios Muitas Filhas Ajuntaram Riquezas Tu Excedeste A Todas Se Pois A Todas Excedeu Em Riquezas Da Graça Possui Também Por Conseguinte A Justiça Original Como Possuíram Adão E Os Anjos De Mais A Mais Nos Cânticos Nós Lemos Estão Comigo Um Sem Número De Virgens Mas Uma Só É A Minha Pomba A Minha Perfeita No Hebraico Minha Imaculada Ela É A Única Para Sua Mãe Todas As Almas Justas São Filhas Da Graça Divina No Meio Delas Porém Foi Maria A Pomba Sem Fel A Perfeita Sem Mancha De Origem A Única Engraça Concebida Achou-a por isso O anjo Logo Cheia De Graça Mesmo Antes De Ser Mãe De Deus E Saudou-a Nesses Termos A Ave Cheia De Graça Sobre O texto Diz O Pseudo Jerônimo Aos Outros Santos A Graça É Dada Em Parte Contudo A Maria Foi Dada Em Sua Plenitude De modo Que Observa São Tomás A Graça Santificou Não Só A Alma Senão Também A Carne De Maria Afim De Que Ela Revestisse Depois O Verbo Eterno Tudo Isso Nos Leva A Conhecer Com Pedro De Celes Que Maria Desde Sua Conceição Foi Cumulada Com As Riquezas Da Graça Pelo Espírito Santo Daí A Palavra De Nicolau Monge O A A Circunstância De Nossa Pequena Congregação Ter Por Principal Protetora A Santíssima Virgem Maria Precisamente Sob Este Título Da Imaculada Conceição Quero Declarar Concisamente Quais Os Motivos Que Me Convenceram E Me Parece Que Devem Convencer A Todos Da Verdade Desta Sentença Tão Pia E De Tamanha Glória Para A Mãe De Deus F cured De Se Se O Se 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 Amém.